Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto E as preocupações que tiram o teu sono E até pensas em parar e desistir Eu vejo e conheço a cada um ao seu redor Que te abraça mais no fundo Quer ver o teu fim Só que as máscaras de muitos vão cair Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tripulação Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando o justo sofre, não, não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior O que os seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Oh